Você terminando aí, William? Ah, é mais ou menos. Tá, eu não vou entrar em outro. Mas... Quando você sair, daí eu entro no teu grupinho. Merda! Cara, eu tô com 10k de dano mitigado já. E eu tô com 7500 de dano, tipo, dei mais dano que os caras de dano, tá ligado? E perdido. Cara, nós perdimos e mesmo assim eu fui o MVP da partida, né? Mas acontece, né, às vezes, não é, tipo, do mesmo paridinho. Cara, a Merce é muito roubada pra curar, velho. Só que ela só cura, né, então? Não, ela tem uma arminha, só que dá bem pouco dano, digamos assim. Não, assim, é tipo que nem a arminha da D.Va, né, quando ela perde o robô. É. O Lucas, o que você falou do volante lá? Não lembro. Eu acho que eu tinha que iniciar alguma coisinha. Mas daí eu falei que eu sou ruim no volante, sou melhor no overwatch. Falta, caralho, a gente ganhou várias ontem, falta 9, vamos pegar o... Pra mim, falta... 10. Ô, vocês estão ligados que tem o... É, co-op do evento? Eu vi isso, mas eu fico um tempão na fita ali, não sei o que há. Então, eu tava vendo, tipo, todas as recompensas que tem do evento, tá ligado? O único bagulho que vale a pena pegar seria aquele cartão de nome, que daí, tipo, fica como um... Um fundo ali, eu acho, no nick. Porque daí o resto é tudo fala de personagem, XP, pro passe de batalha, e tem um... E daí, tipo, spray, e daí tem um pingente de arma. Então, tipo, é bem bosta, assim, as coisas dele, né? Foi uma skinzinha, não foi nem. Então, o único que vale a pena é esse cartão que fica no nome. Só que pra isso, tinha que vencer 4 partidas, né? 4 vezes o co-op lá, só que, tipo, as 4 com um personagem diferente, tá ligado? Porque no co-op só dá pra pegar 4 personagens, então... Daí, se vocês quisessem jogar, né? Quando fechar 4, alguma coisa que vocês quiserem, assim, então... É sem fila, né? Como assim sem fila? Ah, sem escolher a posição. Falta 2 personagens pra indusbloquear. A eco e o ratinho lá. Eu também falto esses dois, porque é cento e poucos mil jogos. Tá. O que que vocês vão... Eu vou de qualquer coisa, por enquanto. Cara, o Bastion, tipo, ele tem pouca skill, né? Porque eles nerfaram bastante, mas, tipo, tá muito das horas ainda jogar com ele, tá ligado? Cara, eu vou de... Ele tem um periquilto. Eu vou de dano. O cara pegou um sigma... Tá, eu vou de dano. Não, eu vou de so forte, então. Então, eu vou de dano junto. Eu vou com o Genji, hein? Acho que foi o dano que eu mais fui melhor, assim. Os caras pegaram um... Cara, eu queria aprender a jogar bem de Genji, mano. Eu não lembro como que é que ela... Da espalha, muito bom. Será que tem uma conquista de você fazer uma cesta, mano? Porque eu até agora não fiz uma cesta, não sei. Como é que você pega a bola? Ah, aperta o V pra jogar. Né, que é o Borba Corpus. Cara, ele, o Genji, com aquela suporte nova lá, cara, ele some nas paredes, cara. Muito da onda. Porque o Genji, ele dá o Double... Cadê os tanques no meio, aqui? Mano, eu tô cercadão aqui, já. Ah, já... Ah, dois aqui me comeram. É, Pedro, nosso time não lembro muito dos bons, não. Cara, a D.Va, em vez de estar aqui no meio, que é tanque, ela tá lá em cima, camperando. Ah, mano, o cara tá bom. Tem um cara atrás, mano. Ah, a D.Va ficou FK lá em cima. Beleza. Ó, tô vazando. Ah, mano, por trás eu não consigo, né, mano. Ah, mano, não tem como, cara. Nossa, não deu nem tempo pra nem usar o Dash, cara. Cara, só no Splood. Olha os caras. Beleza, foda-se. Fiquei com um de vida. Nossa, eu também tô com um de vida. O cara pegou o pior suporte que tem, eu acho, mano. Não, moa da Zora, ela é bridge. Ah, mas não é tão bom a cura dela. Ah, a cura não, mas ela é da Zora. Não, ela é da Zora. A cura dela não. Não, agora os caras tão fudidos. Não falta assim nada que eu não tenho. Ah, o cara meteu um. Ah, derretiu, cara. Nossa senhora. Que é da mãe. Deixa eu testar esse suporte que eu desbloquei com mim. Que é que ele faz. Ah, eu tava desafiando muito os caras ali. Os caras me matando a cagada. Nossa, que foi isso. Ah, mano. Olha, que desgraça. Eu dei dano naquele meio ali, eu nem. Tá voltando, o maluco chegou meio dando gelo. Cara, curti esse batista aqui, mano. Tem que dar tiro nos caras também. Só que esse é em área. Tipo assim, as skills dele demoram muito pra voltar, mas é skill boa, tá ligado? É, ganhamos e os caras estavam no ponto. Agora que eu peguei um boneco ali, novo, que eu tinha esquecido que tinha desbloqueado. É. Tipo, o batista tem duas curas em área. E... E daí ele tem uma skill que não deixa os caras morrerem na área também. Foi um curto período ou de tempo. Ui, quase. O que que o meu F1, o que que o meu Wii faz? Protegido. Tá. Esse aqui que tem o soco foguete. Ah. Podê, mano. Nossa. Cara, a mulherzinha do gelo deles é muito fodida, né, mano? Ah, vou ir de moira, mano. Aí é foda! O cara deu a pau. Caralho, que bosta! Costa, vem! Tô ligado, tô ligado. O cara fugiu, mano. Aqui, 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 aqui. Maté ela, Lucas. Vou morrer. Eu também morri, porra! Tem três ali, mano! Ah, não, mas é dois. Por que que a diva, nossa, não tá lutando, não tá fazendo nada, mano? Quê? Por que eu não matei ninguém também? Cruzou o quê? Ih, é foda, esse cara me tá uma cara demais. Possa, eu só vi um boneco sendo jogado aqui comigo. Eu vou comer aquele coisa lá, né? Aquele coisa lá. Aquele coisa lá. Os morreram tudo, né? Aham. Cara, tô sentindo mal. Cara, tô sentindo mal. Vai, cara. Proveço. Vezes. Vezes, vem. Quem, as vezes. Vezes! 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 ah mano, ai congelei congelei nossa 99 ai que fome, quem que é o bastião? que que eu to indo, to indo com o halduin desse universo meu amigo, ta de brincadeira ai vai lutar nossa cara, aguentei no escudo peguei o bagulho a ult dela eu só vazei correndo na bordinha que não ta com esse cara aqui não tem cara também cuidado ta aqui menor toma 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 o 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 curando na bordinha a está quase morrendo o 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 a a vadia do caralho o 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 caiu o 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 rapaziada acho que a gente vai perder alguém quer trocar de função eu troco cadê 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 ai o 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